Imagine gastar bilhões de dólares em um avião supersônico ultra secreto, só pra que o seu amigo desajeitado conte pra todo mundo sobre ele no seu fórum favorito de videogame. Ah, sério, Matheus! Mas por mais louco que pareça, isso realmente aconteceu. De aviões que podem viajar mais rápido que a velocidade do som, a drones controlados por IA, capazes de lançar armas automáticas devastadoras, apertem os cintos. Estamos prestes a conferir algumas das aeronaves militares ultra secretas, que foram vazadas ao público. Drone Chinês Todo mundo tem aquele amigo que é meio rival, né? Que nem nos jogos de Pokémon. Você escolhe o Pokémon de fogo, ele pega o de água. Acho que isso resume bem a relação entre os Estados Unidos e a China. Em novembro de 2013, o mundo teve o seu primeiro vislumbre do mortal drone Hongdo Sharpsword GJ11 do Partido Comunista Chinês. E essa rivalidade ficou evidente. Quando fotos do drone de combate não tripulado vazaram na internet, os observadores rapidamente notaram as suas semelhanças com o drone americano RQ-170. Quer dizer, é só olhar pra ele. Por causa disso, algumas pessoas acreditam que o país oriental utilizou a sua rede de espionagem pra roubar designs ocidentais. Mas ao contrário do RQ-170, que é focado puramente em reconhecimento, o GJ11 pode aparentemente disparar mísseis guiados com precisão e bombas guiadas por satélite, além de ser capaz de decolar de navios de assaltos anfíbios, o que o torna muito mais focado em ataque. Mas só em 2022 que a China foi falar publicamente sobre a existência desse drone. Só que ainda há muitos mistérios em torno dele. Pra que vai ser usado, quando e como? A questão ainda maior é, ele se compara ao que tá no arsenal dos Estados Unidos? Até sabermos mais, vamos ter que esperar pra ver. Hackers da Dark Web Sempre que eu compro um laptop novo, a primeira coisa que eu faço é colar aquela fita em cima da câmera. Não é só pra me esconder do governo. Hackers criminosos também representam o risco. Você acha que não? Bom, deixa eu te contar sobre o Global Eye. Não, não é o Golden Eye. É Global Eye mesmo. É um sistema de radar aéreo usado pela Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos, que alerta o exército do país sobre ameaças iminentes. Sabe, coisas perigosas. Tanques, navios, mísseis balísticos intercontinentais, fãs da Taylor Swift. Geralmente é instalado nas aeronaves Global 6000 ou 6500 da Bombardier. Mas em 2021, detalhes do avançado sistema de reconhecimento foram vazados na Dark Web por um grupo de atacantes de ransomware, que são pessoas que sequestram dados e exigem dinheiro pra que possam ser acessados de novo, ou mantidos em sigilo. Os detalhes do sistema foram inicialmente adquiridos quando os hackers invadiram os sistemas da Bombardier. E acredita-se que a Bombardier se recusou a pagar o resgate. Então, fiéis a sua palavra, os hackers divulgaram os vazamentos. Caramba. É, eles podem ser criminosos, mas mentirosos acho que não são, né? Bom, como eu escolho ganhar a vida de uma maneira honesta e respeitável, criando conteúdos incríveis pra vocês, eu só peço um clique nos botões de curtir e se inscrever. Assim você nunca mais vai perder os meus vídeos. Combinado? Beleza, então o que temos a seguir? Rumores russos E agora temos o chamativo Sukhoi S-70 Okhotnik B. A primeira vez que o público avistou esse drone furtivo russo, foi quando fotos vazadas da aeronave sendo rebocada em um campo de aviação foram postadas nas redes sociais em janeiro de 2019. Mas ainda hoje a gente sabe muito pouco sobre ele, o que o torna objeto de muitos rumores malucos. Um dos mais extravagantes é que ele pode alcançar o espaço sideral, desde que seja equipado com motores adequados. O porquê disso não tá claro. Talvez pra violar o tratado do espaço exterior e invadir a lua, quem sabe? Sabemos que ele deve ser capaz de atingir quase mil quilômetros por hora e estar armado com mísseis que podem viajar quase 300 quilômetros, que é mais ou menos a distância entre Nova York e Providence. Além disso, o sistema de mira dessa coisa é aparentemente tão avançado que consegue detectar alvos a mais de 400 quilômetros. Então, se você estiver na mira dele, boa sorte. Helicóptero discreto Você já deve ter ouvido falar do helicóptero Black Hawk. Ele se tornou um símbolo icônico do exército dos Estados Unidos. Mas você provavelmente não sabia que existe uma versão feita especificamente pra ser furtiva. Tá, mas como é que um helicóptero vai ser furtivo? Eu sei, parece loucura, né? Normalmente dá pra ouvir um helicóptero a quilômetros de distância, pelo menos um helicóptero normal. Mas quando os SEALs dos Estados Unidos foram enviados em uma missão ultra secreta ao Paquistão em 2011, eles não estavam usando helicópteros comuns. E isso não era algo que o público deveria saber. Durante a missão, um dos Black Hawks especiais foi danificado e não conseguiu deixar o país. Então, pra evitar que alguém o copiasse, os SEALs receberam ordens de destruí-lo completamente. Só que eles falharam. A cauda sobreviveu. E alguém no chão tirou fotos dela antes de publicá-las na internet, pra que o mundo inteiro visse. A caixa de câmbio do rotor de cauda tava coberta. O que não é típico de um Black Hawk e provavelmente foi feito pra tentar abafar o ruído. Ela também tinha 5 ou 6 lâminas em vez de 4. Mais lâminas significa que cada uma pode ser menor. E lâminas menores fazem menos barulho. Além disso, a aleta da cauda era completamente lisa e coberta com material perolado. Provavelmente feito pra absorver ondas de radar. Depois do ataque, autoridades paquistanesas disseram que os dois Black Hawk modificados haviam escapado completamente do radar. Então os designs eram claramente eficientes. Hum, isso realmente faz você pensar. O que mais o exército dos Estados Unidos pode fazer sem que ninguém saiba? Acho que tá na hora de eu esconder a minha coleção da Barbie. Caça a laser Esse é o Northrop Grumman B-21 Raider. Esse senhor dos céus futurista foi nomeado em homenagem ao tenente-coronel James Dolittle, que na Segunda Guerra Mundial liderou um esquadrão de 16 bombardeiros médios B-25 Mitchell em uma missão contra o Japão Imperial. Os homens, conhecidos como os Dolittle Raiders, foram tão bem-sucedidos que mudaram o curso da guerra no Pacífico. Voltando ao presente, o B-21 Raider construído pelos americanos é um bombardeiro estratégico altamente secreto, projetado para ser facilmente atualizado se necessário. Ele tá em desenvolvimento desde 2015, após um contrato de desenvolvimento ser concedido à empresa de tecnologia aeroespacial e de defesa Northrop Grumman. Apesar de a maior parte do projeto ser altamente confidencial, alguns detalhes foram divulgados para quem tá por dentro. A elegante aeronave vai ser capaz de transportar tanto armas convencionais quanto termonucleares, além de realizar reconhecimento. O mais impressionante de tudo é que esse é apontado como o primeiro caça da sexta geração. Isso significa que ele pode incorporar inteligência artificial, que agilizaria a informação, melhorar a mira e fornecer aos pilotos informações em tempo real sobre o campo de batalha. Ah, e ele também pode ter lasers. Sim, tô falando sério. Ou armas de energia dirigida. Como os chatos do desenvolvimento de armas gostam de chamar. Mas todo mundo sabe que isso significa lasers. Claro, ninguém quer uma guerra. Mas se o pior acontecer, acho que eu prefiro estar do lado com o feixe de morte futurista estilo Star Wars. Sinta a minha ira. Gamers à solta Esses gamers... Não tenho nada contra, tem até amigos que são. Mas parece que o drama os segue aonde quer que eles vão. Seja criando confusão em lobbies de Call of Duty ou publicando informações militares restritas em fóruns de videogame. Eita, como assim? Em poucos anos, jogadores do MMO de guerra online War Thunder encontraram e vazaram informações confidenciais sobre tudo. Desde tanques e helicópteros até aeronaves. Tudo porque queriam ganhar discussões sobre qual é o melhor. Sério, um desses gamers, conhecido como Space Navy 90, tava no meio de um acalorado debate na internet em 2022 sobre o caça F-16 dos Estados Unidos. Pra provar um ponto sobre a precisão do War Thunder, ele postou informações restritas sobre a aeronave na internet. Muito inteligente. Só pra você saber, o F-16 Falcon Fighter é um caça supersônico americano versátil, capaz de voar a mais do que o dobro da velocidade do som. Armado com um canhão rotativo de 20 milímetros e capaz de disparar e lançar uma variedade de armas diferentes, é considerado um dos jatos militares mais capazes da história. E foi introduzido no War Thunder em 2022. O Sr. Space Navy 90 apoiou a sua afirmação sobre o caça anexando quatro documentos ao seu post no fórum. Três eram relatórios de pesquisa sobre alguns mísseis que o F-16 foi usado pra testar. E o quarto era um manual de piloto do F-16 sobre esses mísseis. Como diabos esse cara conseguiu tudo isso? Será que ele é na verdade um agente anti-OTAN enviado de um país hostil, posando como gamer pra causar um pouquinho de confusão? Bom, isso é improvável. E paranoico, se eu acreditar no que o meu terapeuta me diz. O jornalista americano Noah Smith teorizou que os gamers responsáveis por esses vazamentos provavelmente são eles mesmos militares ou vendedores astutos. Não sei o que aconteceu com o Space Navy 90 no final das contas. Mas uma coisa é óbvia. Publicar informações restritas em um fórum pro mundo ver não vai te colocar do lado bom do governo dos Estados Unidos. O que vocês acham disso? Eu não consigo deixar de me perguntar o que isso significa pra segurança nacional. Se gamers conseguem obter e vazar informações sensíveis sobre as capacidades defensivas de uma nação. Ah, mas tá tudo bem, né? Pelo menos eles conseguem enviar os seus F-16 fictícios pra suas zonas de combate digitais, né? O Morcego Branco Alguma vez você pensou que ia ver uma aeronave que o Batman poderia usar na vida real? Não? Bom, você tá certo. Você não vai ver. Porque esse avião, chamado Morcego Branco, ou o Northrop Grumman RQ-180, ainda não é pros seus olhos. Ele é tão secreto que não se sabe se Morcego Branco é uma descrição precisa. O drone furtivo americano é tão confidencial que além do fato básico do seu desenvolvimento, nenhuma imagem ou declaração foi oficialmente divulgada. Mas há algumas especulações de que ele foi visto voando sobre as Filipinas e a Área 51. Será que tem alguma aeronave secreta que não tá associada à Área 51? Pra aumentar o mistério, em novembro de 2021, a Força Aérea dos Estados Unidos lançou um vídeo no qual fez uma referência enigmática a um Morcego Branco da próxima geração, aparentemente confirmando que ainda tá muito em desenvolvimento. Se os relatos forem verdadeiros, o Morcego Branco tem estado nos céus desde 2010, sob constante exame e avaliação da Força Aérea, mas ainda permanece muito ilusivo. Então acho que é digno de ser associado ao Batman. Só espero que não exista uma aeronave equivalente ao Coringa pra se preocupar. A lenda do Aurora Se você achava que o RQ-180 era o máximo em segredo, você se enganou. Eu tenho algo tão secreto, tão oculto, que o governo dos Estados Unidos nega totalmente a sua existência. Na verdade, foi descartado como nada mais do que uma lenda urbana por especialistas militares. Eu tô falando do Aurora. A lenda dessa enigmática aeronave começou em março de 1990, quando a revista Aviation Weekend Space Technology deu a notícia de que 455 mil dólares haviam sido destinados à produção de aeronaves negras no orçamento dos Estados Unidos de 1985, que também trazia a palavra Aurora. Depois disso, os chamados avistamentos dessa estranha aeronave começaram a surgir rapidamente, tanto por parte de cidadãos americanos quanto britânicos. E a maioria desses avistamentos compartilhavam uma característica. O chamado Aurora tinha um formato triangular único, como nunca antes visto. Antes de a gente se empolgar, eu fiz algumas investigações por conta própria. E vai por mim, o orçamento de 1985 não menciona nem produção de aeronaves negras, nem a palavra Aurora. Ah, que sem graça. Parece que a Aviation Weekend inventou as alegações chocantes, pra gerar um burburinho. Que bando de impostores. Tá, mas e o que as pessoas viram? Bom, muitos desses supostos avistamentos podem ser explicados pelo fato de que aeronaves triangulares, como o bombardeiro furtivo B-2 Spirit, são agora conhecidas por terem sido testadas na mesma época. Portanto, é provável que as pessoas estivessem só vendo voos de teste, ou protótipos dessas aeronaves. Independentemente disso, a lenda persiste até hoje, com avistamentos tão recentes quanto esse de 2022. Mesmo que essa foto não seja editada, você não acha que ela se parece muito com esse bombardeiro B-2 sendo escoltado por alguns caças? Não é uma formação incomum. Mas, peraí. A parte mais estranha de tudo isso é que existe uma patente pra algo muito semelhante a lendária aeronave, registrada por um tal de John St. Clair. Ela foi apresentada em 2004 e traz detalhes do que a aeronave seria feita e como ela poderia voar. Mas além desse estranho documento, sabe-se muito pouco sobre o próprio St. Clair. Ele é mesmo uma pessoa de verdade ou só uma cortina de fumaça? Essa história é muito enigmática. O que você acha? O Aurora é fato ou ficção? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Mudando de lado É certo trair o seu país? Não, diz o homem em Washington. Bom, isso é a menos que você esteja traindo pra ele em vez de ir contra ele. Aí tá totalmente ok. E é aqui que entra em cena Victor Belenko. Belenko nasceu na Rússia Soviética em 1947. Como muitos homens na Rússia comunista, Belenko se juntou ao exército e acabou se tornando piloto nas Forças de Defesa Aéreas Soviéticas. Ele foi designado para Shugo Yevka, em Primorsk Kraya, uma base negligenciada que precisava desesperadamente de reparos. Victor foi aos seus superiores para oferecer soluções, mas foi ignorado. Ser deixado de lado enquanto tentava defender os seus camaradas deixou Victor desiludido com o comunismo. E no dia 6 de setembro de 1976, ele ouviu o chamado da liberdade e decidiu voar pro aeroporto aliado mais próximo do ocidente, o de Hakodachi no Japão, com o objetivo de desertar pro ocidente. Ele voou até lá em um ultra-secreto Mikoyan Gurevich MG-25 Foxbat, que era um interceptor russo e bombardeiro de reconhecimento. Na época, o avião era extremamente temido pelos militares dos Estados Unidos. Washington pensava que era o MG-23, um caça diferente, sobre o qual sabia um pouco, além de que poderia ser produzido em massa a baixo custo. Supostamente, a aeronave era capaz de superar a velocidade do som e realizar reconhecimento e bombardeios, tornando-a mais terrível que o próprio SR-71 dos Estados Unidos. Mas quando Victor apareceu em um desses pra desertar no aeroporto de Hakodachi, sem ser notado graças ao mau tempo e as defesas aéreas japonesas deficientes, ele trouxe junto um manual. Depois de estudá-lo, os Estados Unidos perceberam que o Foxbat tava longe de ser tão avançado quanto achavam. Ele não conseguia atingir a velocidade ou altitude do SR-71, e precisava de um sistema de radar sofisticado. Em outras palavras, o velho Victor foi recebido de braços abertos. Desde então, ele vive pacificamente nos Estados Unidos, trabalhando como autor e consultor do governo americano. Eu queria que a minha vida fosse assim tão fácil. Mas eu não dei ao governo uma grande descoberta durante um período de tensões internacionais intensas, né? O poderoso dragão Lembra quando eu falei que a China provavelmente tá roubando os designs dos drones dos Estados Unidos? Bom, isso não é a única coisa que eles foram acusados de roubar do ocidente. Esse aqui é o Shen do Mighty Dragon. Prestou atenção? Beleza. Agora aqui tá o F-22 Raptor americano. Parece familiar? É isso porque o Mighty Dragon provavelmente foi projetado com informações roubadas sobre o F-22. O governo dos Estados Unidos tá convencido de que os esforços de espionagem chineses bem-sucedidos resultaram no país obtendo designs de aviões de combate ultra-secretos. O resultado? A China agora é uma das três únicas nações, junto com a Rússia e os Estados Unidos, a ter um caça avançado de quinta geração no seu arsenal. Isso significa caças na vanguarda da tecnologia moderna de furtividade, com estruturas ágeis, recursos eletrônicos avançados e capazes de voos supersônicos sustentados. Basicamente, o Mighty Dragon não deve ser subestimado. Depois que um grupo de F-35 americanos voou ao lado de alguns desses aviões chineses sobre o Mar da China Oriental em 2022, os pilotos dos Estados Unidos ficaram impressionados com os aviões rivais. Além disso, mais de 200 deles podem estar prontos pro combate. Mas embora o Dragon seja indiscutivelmente impressionante, muitos especialistas dizem que ele ainda não se compara às capacidades furtivas do F-35. Sabe o que eu acho? Que a gente deveria organizar um grande esconde-esconde entre pilotos dos Estados Unidos e da China a 4.500 metros de altitude. É a única maneira de saber qual avião é melhor, né? Se bem que eu acho que isso ia significar a terceira guerra mundial. É, deixa pra lá, esquece. O famoso Nighthawk. O Nighthawk. E não, não tô falando do super vilão da Marvel. Tô falando do super avião secreto dos Estados Unidos. O Lockheed F-117 Nighthawk. Esse avião com aparência de ficção científica era tão secreto que o seu voo inaugural em junho de 1981 foi sobre a Área 51. Sim, sempre a Área 51. Ele entrou em operação em 1983, mas foi mantido em sigilo rigoroso por anos pra proteger a segurança e os interesses nacionais americanos. O Nighthawk é um avião de ataque projetado com tecnologia de ponta em furtividade, o que significa que é extremamente difícil pros radares detectá-lo. Isso se deve à sua forma. Ângulos retos refletem sinais de volta ao radar, então o Nighthawk não tem nada disso. Ele também é coberto por um material que absorve o radar, tornando-o ainda mais eficaz em evitar a detecção. Apelidado de Wobbling Goblin pelos pilotos. Devido a sua difícil manobrabilidade, o Nighthawk nunca foi vazado no sentido tradicional. Mas ao longo dos anos 1980, avistamentos misteriosos e rumores alimentaram o interesse público na estranha aeronave. Então em 1988, o governo dos Estados Unidos finalmente admitiu a sua existência. E depois disso, ele desfrutou de mais de 20 anos de serviço antes de ser aposentado em 2008. Mas o avião ainda é avistado ao redor do mundo, como na Califórnia em 2021. E dizem que foi implantado no Oriente Médio depois da sua aposentadoria oficial. Nos Estados Unidos, ele ainda é usado pra treinamento, o que pode explicar os avistamentos na Califórnia. Mas por que será que tá sendo visto no Oriente Médio? Talvez haja mais sobre o Nighthawk do que a gente sabe, mesmo 40 anos depois. Aero Comet Nem todas as aeronaves militares secretas parecem ter saído de um filme de ficção científica. Por exemplo, o P-59 Aero Comet. Apesar desse nome chamativo, ele parece bem normal, né? Mas na verdade, foi a primeira aeronave a jato já feita pelos Estados Unidos. O que é um grande feito. Antes dos motores a jato, os aviões dependiam de hélices, que são bem menos potentes. Com motores a jato, os aviões conseguiram voar mais rápido por mais tempo em maiores altitudes. E adivinha quem os inventou? A Alemanha, em 1937. Por causa disso, uma vez que a Segunda Guerra Mundial tava em pleno andamento, os aliados estavam super ansiosos pra alcançar a tecnologia. Os britânicos estavam à frente dos Estados Unidos no desenvolvimento de jatos. Então enviaram um dos seus próprios motores pra servirem de base em 1941. O resultado final? O Aero Comet. Como os Estados Unidos não queriam que qualquer potência hostil soubesse dos seus avanços no campo, todo o projeto foi mantido super secreto. Tanto que recebeu o nome de trabalho XP-59. O mesmo nome de um caça baseado em hélices cancelado. Pra enganar qualquer pessoa que pudesse ouvir acidentalmente sobre ele. Eles até anexaram uma hélice a ele quando tava em solo. Apesar de todas essas medidas, ele se encontrou em situações comprometedoras regularmente. Como na vez em que as chuvas inundaram o campo de aviação de Murrock, na Califórnia. Onde o segundo protótipo estava sendo testado. Por causa disso, ele teve que ser rebocado por 56 quilômetros, até um campo de aviação diferente em uma estrada pública. O que sem dúvida deu aos curiosos uma boa oportunidade de dar uma olhada. No fim das contas, o Aero Comet nunca entrou em combate. Ele era fraco em comparação com os jatos britânicos. E a produção foi muito lenta pra que tivesse um efeito na guerra de qualquer maneira. Mas ele deu aos Estados Unidos uma experiência valiosa pra sua próxima tentativa. O Lockheed SR-71 Blackbird é considerado um dos melhores aviões já feitos. Capaz de voar pelos céus a mais de 3 vezes a velocidade do som e percorrer distâncias incríveis antes de precisar aterrissar. Ele certamente merece o seu lugar no hall da fama das aeronaves militares. Mas e se eu te dissesse que ele tem um filho ainda mais avançado, capaz de dominar completamente os céus? Conheça o Lockheed SR-72. Esse avião espião pode penetrar em espaço aéreo negado e atingir quase qualquer local em qualquer continente em menos de uma hora. Mas como? Porque ele pode atingir velocidade hipersônica e disparar mísseis hipersônicos. Isso é mais de 5 vezes a velocidade do som. Aterrorizante. Embora aparentemente seja só um conceito por enquanto, um protótipo tá programado pra voar já em 2025. Mas as palavras do vice-presidente executivo da Lockheed Martin parece contradizer a narrativa de voar em 2025. Segundo ele, a tecnologia já tá madura, o que pode implicar que o SR-72 ou algo semelhante já esteja voando. Será que a Lockheed Martin acidentalmente revelou a verdade com essa declaração? Vamos ser honestos, né? Mesmo que eles tivessem revelado, não é como se a gente tivesse alguma chance de avistar essa super arma veloz. Northrop Grumman X-47B Aqui tá uma aeronave tão elusiva que apenas duas existem em todo o mundo, desenvolvido pra marinha dos Estados Unidos como um sucessor do impressionante X-47A Pegasus. O X-47B é um drone de combate sem cauda com asas dobráveis, que tem uma envergadura impressionante de quase 19 metros quando abertas. Mas não é só a aparência temível dessa aeronave que impõe respeito. Ela foi desenvolvida com um sistema de navegação baseado em GPS, que lhe dá a capacidade de pousar de forma autônoma e precisa em um porta-aviões em movimento da marinha. E ela também pode ser pré-programada pra sair e completar uma missão sozinha, com pouco ou nenhuma intervenção humana. Apenas duas toneladas de armamento automatizado. Caramba, essa coisa é tipo o exterminador da vida real nos céus. Desde o seu primeiro voo em 2011, ela superou rotineiramente as expectativas. Teve um desempenho tão bom em seu período de testes, que foi enviada antecipadamente pra testes no mar. Capaz de atingir uma altitude de mais de 12 mil metros e acomodar vários tipos de sensores de vigilância, ela é uma verdadeira maravilha da engenharia aeronáutica. Você pode se surpreender ao ouvir então que ela nunca realmente saiu dos testes. Em vez disso, foi desativada e as duas aeronaves foram finalmente devolvidas ao solo, onde se espera que sejam exibidas em dois museus de aviação. Ah, como assim? Aparentemente haviam preocupações de que seriam muito caras no campo, e não eram furtivas o suficiente pra justificar esse custo. Mas um sucessor, o X-47C, está atualmente em desenvolvimento, e esse drone é anunciado como sendo ainda mais impressionante. Parece uma pena deixar uma aeronave tão extraordinária num lugar tão comum quanto um museu, né? Mas, por outro lado, talvez o X-47C tenha uma tecnologia que a gente nem pode começar a compreender. Ave de rapina Se eu disser ave de rapina, você pode pensar em águias ou abutres. Mas tem uma ave de rapina que poderia ter sido muito mais perigosa que qualquer uma dessas. A Boeing Bird of Prey. O desenvolvimento dessa aeronave nos anos 90 foi um projeto obscuro. Isso significa que era altamente confidencial, e não reconhecida publicamente de maneira alguma. Acredita-se que tenha sido desenvolvida pra testar tecnologias de furtividade de ponta, como camuflagem ativa que se adapta ao ambiente, e até impede que a sua própria sombra seja vista. Coisas revolucionárias. Mas a sua vida como um projeto obscuro foi muito curta. Apesar de ter um custo relativamente baixo, a Bird of Prey sobreviveu apenas 3 anos em testes e foi aposentada antes da virada do século, devido a capacidades de voo deficientes. Qual é a utilidade de tanta tecnologia furtiva se ela não consegue nem voar? Em 2002, a aeronave foi tornada pública e agora está em exibição no Museu da Força Aérea dos Estados Unidos. Sem segredo algum. E, bom, isso é bem legal. Você pode ir e ver de perto o que já foi um dos segredos mais bem guardados da América. Infelizmente pra Boeing, isso só porque foi um fracasso completo. Ufa! Toda essa conversa sobre segredos do governo e espionagem me deixou bem cansado. Qual foi a sua aeronave favorita? E você já viu algo estranho nos céus que poderia ser a próxima geração de jatos? Deixa um comentário aí pra me contar. Até a próxima e obrigado por assistir! E aí E aí Tchau.